Ana Brantes é expositora, estou aqui no Palácio do Catete, nos jardins do Palácio do Catete, fazendo a entrevista com ela numa espinda exposição que está acontecendo aqui. Uma feira de fotografia e ela vai falar um pouco sobre o seu trabalho. Pode falar. Sou fotógrafa há muito tempo, há mais de 30 anos e professora do município do Rio de Janeiro de arte e visão. De arte visuais, mas trabalho fazendo origami, sou origamista, faço parte de um grupo chamado Dobras Brasil e faço oficinas de origami voluntariamente no McDonald's e no café do Museu da República dia de sábado e nas segundas no McDonald's, doando meu cachorrinho. Vocês aceitam cachorro? Vocês aceitam um cachorro? Esse cachorro não late. Eu faço essa pergunta. E muita gente foge de mim pensando que eu sou maluca. Está entendendo? Está entendendo que é um cachorro que late. Você conhece já, está vendo? Já ganhou esse cachorro? Cachorro não, já ganhei outras coisas. Acho que é um pássaro. Viu? Olha só. Então eu faço isso de coração, de corpo e alma e isso aí no Globo com uma professora que dobra a cara feia. Olha lá, já estou vendo uma lá que fugiu. Vem aqui. Você é de vermelho? Vem cá. Essa tem vida até de pequeneixa. Aqui, vem cá com o cachorro. Vai sair um cachorro aqui. Esse não morde não, Marlene. Aqui, toma um amarelo. Ela está com medo do cachorro. Toma um amarelo. Vem cá, mulher. Está te dando um cachorrinho de presente. Está vendo como tem as coisas? Esse não morde, amiga. Esse não morde. Olha que lindo. Esse não morde. Chega aí. Oh, que lindo. Isso é uma arte, não é? Muito bonita. Olha só. Como é que faz? Como é que faz? A dobradura. E vai puxar. Olha, as duas pinças. Isso, com as pinças. Olha, que lindo. Aqui, vem para a sua amiga. Olha, a galera deu vermelho para a sua amiga, mas que briga boa. Todo mundo está querendo cachorrinho. Olha que lindo. É lindo, não é? Você aprendeu isso com quem? Com o japonês? Olha, eu trabalho com o Bico. Eu faço parte de um grupo. Eu sou artista plato. Faço parte de um grupo chamado Bico Kai, que é um grupo japonês. E todo ano eu posto um tipo de coisa. Teve um ano que eu postei fotografia. Só minhas fotos. Ah, é a menina. Tá vendo? Assim. E depois, no outro ano, eu já fiz com pintura a óleo. Depois fiz com cerâmica. Agora eu vou botar um quadro com borboletas. Pinto. Com pintura. Pintado. Borboletas aplicado. Tecnica mista. E uma instalação que vai ser os tessuros. Os pássaros da sorte. Os pássaros grandes. Um minutinho. Um minutinho. E ela está filmando. Aqui. E esse pássaro. Eu fiz três desse aqui. Tem um cachorro que eu vou. Ele leva o meu nome. Ele leva o que eu levo para a oficina. Eu dou os filhotes. Eu dou os filhotes. E aqui eu boto o meu nome. Quanto é uma folha de papel. E o pássaro da sorte famoso. Tessuruto. Eu acho que a minha amiga me deu esse. Esse aqui. Que é o pássaro maior. É o pássaro maior. É uma amiga japonesa. Está vendo? Ele é muito grande. Uma verdadeira escultura. Eu fiz três e botei no atelo. No espaço do Daniel. Um inglês. Que fez uma exposição do Jardim Oriental. A toda a rua de laterra. Botei. Onde? O Jardim Botânico? No aterro do Flamengo. Vai fazer um ano. Em novembro do ano passado. De setembro a novembro. Com essa exposição. Foram setembro, outubro e novembro. Três meses. Três pássaros elevados. Ai, que lindo. Cada vez que botavam, levavam um pássaro. Carregavam. É. Ai, que lindo. Que delícia. Tissuru. Essas depuradoras são lindas. Parabéns, hein? Parabéns. É foto? Posso dar um cachorro com essa menina bonita aí? Banha, hein? Mãe. É do monte de nós. Cachorro bonita. É o filhote desse, ó. Olha o filhote desse. Olha lá. Mais eu. Quem é que quer? Essas meninas querem um cachorrinho? Olha o filhote dele. Quem quer o filhote dele? Olha lá. Eu aprendi. Olha lá. Olha. Eu aprendi. Olha aqui. Olha aqui, ó. Quem é que vai querer? Olha. Que que é isso que ela se vai fazer? Não me diga. Não me diga. Não me diga. Olha só. Olha só. Que que é isso? Segura. Segura. Mostra pra ela lá. Mostra pra ela. Ó. E é um menino. É um menino. É um menino. É um menino. Vou prospar, Xô. Eu vou explicar como é que é mais. Ele é feliz. Vou pra ver. Não, ele é bebê. Ele é bebê. Ele é bebê. Ó, pensou. Você segura aqui. Ele é bebê. Ele é bebê, não. Ele é fujadinho dele. Ó, que bonitinho, né? Tchau, tchau. Olha a felicidade que ela faz. Tudo de bom. Felicidade. Veja as fotos aí, tem uma garça ali que é gulosa, comeu um peixe maior do que ela podia engolir, tá? E do outro lado. Normalmente, olha só, esse é papel japonês, eu posso dobrar até 10 ou 12. O que eu posso dobrar uma quantidade? Porque quando tem uma festa infantil, que eu vou fazer uma oficina, a criançada fica doida. Se eu dobrar um e o outro tem que esperar até eu fazer de novo, não tem paciência. Crianças de 5 a 8, 10 a 80, não tem paciência, não tem paciência, é tudo pra ontem, dizem que é o jovem que quer tudo pra ontem. É de vocês, é um presente de mim, de lena branca, dessa motocicleta, olha só o Pikachu ali, olha só, tá vendo? As fotos estão lindas, parabéns. E tem uma garça ali esperando vocês verem. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigada, tudo de bom, tchau. O azulzinho é pra você. Parece uma coisa, a cor, não é isso? Mas é a cor. Viu o que ela falou? Que queria um rosa, né? Não foi? Teve alguém que disse que queria um rosa. Eu fui lá naquelas mesinhas, mas não era. Não era aqui no Bacal, o livro é esse. Leandro, quer um cachorro? Não, ele quer um cachorro. Não, ele quer um cachorro. Tchau, Leandro. Aqui chegou. Aqui, olha. É filhote desse, tá? Tem um peguinho pra dar uma amiga. Esse! Eu passo aqui em cima. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Pô, dois peixes grandes. Fazer o movimento de novo. Ah, mas todo mundo gosta do grande. É só puxar o rabinho pra ele lá. Não, tem que juntar as perninhas. É como se fosse as perninhas, né? É como se fosse as perninhas, tá? É, aí ó. Obrigadão. Eu moro aqui no corredor. Tchau, obrigada. Mas boa Niterói, fica sabendo. Me avisa quando me dá seu cartão pra entrar em contato, Facebook, faz coisas. Onde você está, fala pra gente. Onde você faz as discussões. Ó, pode pegar aqui todo... Pegando aqui esse comunicado. Então tá breve, então você vai estar em Niterói com a gente lá. Pode ir em Niterói, né? Tô aqui passeando, fazendo entrevistas. Fotografando. Esse é um canal futural também que se chama Poco na Futura. Uma fanpage também no Facebook. Ó, vai ter uma exposição, já que você tem esse canal, vai ter uma exposição maravilhosa. Tinha 12 de novembro, na Praia de Botafogo, no Edifício Argentina, na Galeria Antônio Bonin, Antônio Bernardo. A Galeria do Instituto Cultural da Argentina, do Consulado da Argentina. Sim. O Sobrelógico. É de um grupo Bicokai, é um grupo japonês, eu faço parte. Então tem muitos trabalhos de arte. Vários artistas, né? É, coisa de arte. E do dia 12 às 19 horas é a abertura, que é um hotel maravilhoso. Maravilhoso. É que é consul, que é que as coisas é bom que pega e pega os artistas fazendo aqui. Você pode comentar o seu esposo, que é escritor, né? Ele é escritor. Cadê o livro? Sim, cadê o livro? Vesta aqui só pra mostrar aqui. É. Eu vou pegar o livro. Tem dois livros. Ela tem ali dentro, né? É. O esposo dela também escreve, também reescriptou. Aí... Ela vai pegar o livro pra gente ver. Quer dizer, aqui tem pessoas multimídia, multiculturais. Esta feira linda que está acontecendo, aqui no Jardim do Palácio do Capete. E aqui no Sobre o Canal, né? Como você já coloca na cultura. Esse aqui é o livro do esposo dela, José Abrantes. A Genética da Saudade e As Plágrimas do Rio Dó. O esposo da... Ele tem outros livros. Ele tem outros livros. Esse aqui saiu aqui. E ele tem outros livros também, ó. Mais didático, mais voltado pra engenharia. Didático e desenho técnico básico, que é mais voltado pra engenharia. Esses livros são do meu esposo, da Lena Brach. Mas nós temos um livro. Sim, eu sou dela Brach. Mas também temos um livro chamado... Por que as mulheres são mais inteligentes que os homens? É uma pergunta. Olha, gente! Da VAC Editora. Ela deve estar na segunda edição. É um livrinho que... Ele é utilizado assim muito pra essa coisa do empoderamento da mulher hoje. Quando nós estávamos conversando sobre isso. Essa coisa da mulher trabalhar, da mulher ser multifacetária, multi... Tem tudo, né? Fazer muitas coisas. A mulher, dentro de casa, ela lava, passa, cozinha, etc. Quando ela trabalha, ainda tem que botar pra ir na escola, ver dever de casa, ver o que quer que você tem. Então, a mulher, ela não só trabalha fora, não só tem sua profissão, mas como ela é mãe, como ela é enfermeira, como ela é química, tudo. Ainda tem que estar linda, charmosa, empoderada, com os cabelos todos no lugar, com o corpo todo no lugar. Pra ser a mulher bonita, charmosa, pra não dar lugar, dá outro. Entendi. Mas eu digo assim, as mulheres são muito inteligentes. É uma pergunta. Porque as mulheres são mais inteligentes que os homens. Nós temos aqui outras obras também da Lena, que são as flores. A natureza. A natureza. Tem aqui os pássaros. Tem os pássaros aqui também. Então, toda essa exposição aqui que a gente está vendo, fotográfica, é da nossa querida Lena Abrantes. Está aqui no jardim do Palácio da República, que é do esposo. E quando você vai estar aqui de novo com as pessoas que vêm? No final do mês de outubro, esse mês de setembro é 30. Outubro é 31 de domingo. Se for domingo, é o último domingo do mês. Como, não estou dizendo 31 de outubro, não. É o último domingo do mês de outubro. Todo último domingo do mês, esperamos que não chova. Com chuva não dá. Porque é sintótico, né? Então, as pessoas que quiserem prestigiar a exposição, que tem a Lena Abrantes, tem a Bárbara Abrido e a Regina Abrido. É da ABAR, da Associação de Pintores, Fotógrafos do Rio de Janeiro. É, é da ABAR, da Associação de Fotógrafos do Rio de Janeiro. E o nosso coordenador é o Silano, Silano, que está em São Paulo e São Paulo, que está fazendo 19 anos já essa feira. Essa feira não é criança. Já está se tornando adulto. E quem quiser, né, vir prestigiar, além de prestigiar o Museu da República, que tem também aqui muito lindo, tem toda essa área verde aqui, desse lugar histórico. Tem aqui também muitos lugares para fazer piquenique, para a família, para a criança. É aberto ao público? Tem segurança, não é pago, tem banheiro, tem segurança. Eu, por exemplo, estou aqui hoje, pretendo voltar de novo. Quero de novo visitar essa exposição para o final do mês. Como eu disse, tem essas meninas maravilhosas todas que eu fiz a entrevista. E tem muito mais expositores aqui e outras exposições, né, para vocês visitarem. Aqui é um lugar arborizado, lindo. Hoje mesmo, olha só, se vocês jantarem no calendário das folhas aqui, hoje mesmo era uma feira de ponta da Câmara, é corpidada, não mais que a corpidada, que era uma clara ali. Daqui a pouco a serestra já está começando, já está luta. Então, está vendo? Aqui é multa. Tem muitas coisas importantes culturais para ser visitado.